Eu tenho um canal no YouTube, se você não conhece ainda, chama Joga Como Ogro. É focado em Overwatch e Hearthstone, principalmente. Mas... Dá aquela forcinha lá. Dá aquela forcinha. Mecajaraxo! Sua alma será minha. Aí sim, o Bufolk sabe aqui da ametista mágica. Eu estou com uma missão de 80 de gold. Quero! Só vem. Super Vento. Olá, Super Vento. Super Vento, meu amigo. Vai salvar-me do perigo. Sim, novo Ori. Com certeza vou jogar. E vou jogar em live ainda. Novo Ori. Novo Ori. Sinistro. Novo Ori, quero. Se assistir o World of Warcraft, o filme, assisti. Assisti, sim, senhor. Ou se senhora. Duny GmbR. Duny GmbR. Fale comigo. Ele é par? Não. Ele é cube, né? Puts, velho. Se for cube lock, bicho. Gostou? Cara, eu gostei mais ou menos. Eu gostei ok. Sabe o que é um gostar ok? Gostei ok, brother. Gostei um gostei assim... Ai, Zanedos. Senhor do Caos. Senhor do Caos. Mais almas. Gostei ok. É pra doer. É pra doer. Aí, senhora. Desse comigo que eu tô falando. Não era melhor guardar o Taunus pra combar com o Profanar? Assim? Sou um menino, só pra tirar a dúvida. Beleza. Senhor menino. É nóis. Ok. Tá. Isso aqui é um pouco complexo. Se eu ponho a caveira, eu tomo oito de dano no mínimo e me safo no próximo turno. Se eu não ponho a caveira... Acho que eu consigo fazer isso aqui, ó. Porque aí eu tenho cinco de dano no próximo turno, se ele der aqui. Saca? É bebida ou bebida? Esquece a play. Três aqui. Caveira! Fudeu! Vai descer o Demonarca. Vai descer o Demonarca da galera. E aí, GG Wilson. Demonarca cubo. 60 porrada na face. Já jogou Gwent? Não gosto muito de Gwent. GG. Cubiloque, velho. Cubeloco. Cubeloco regaço. Cubeloco machuca a alma. Eu já me conformei que sou menino por contagem de votos. É mesmo. Pintuda. Sempre soube. A plena carga. Caralho, blizzards. Para com isso, velho. Deck Mongoloid. Eu jogando de Mecha Toon e reclamando de Deck Mongoloid, né? É isso aí. Por contagem de votos. É isso aí. Vou tomar de mais. Todos serão certos. Todos serão certos. Mecha Toon na mão. Mecha Toon na mão. Pesadelos no coração. Tua merda, velho. Se você tem certeza. Se você tem certeza. Se você tem certeza. Vai ter que falar uma espiral etérea no próximo turno. Se pá. O Mei disse que também tem a missão de 80 de gol. Por que ele não manda mensagem no chat? Ô Mei, manda mensagem no chat, pô. 20 anos de curso. Esse deck de Mecha Toon, ele é meio loucaço, né, velho? Ai! Cubo. Ótimo. Se bem que não ótimo. Se bem que não ótimo. Se bem que não ótimo. Por que no próximo turno? Não, se bem que ótimo. Porque ele vai estourar isso aqui. Vão ficar três menininhos. Tá plena carga. Se bem que ele tiver fogo de alma. GG, velho. Se eu tiver fogo de alma. GG. Se eu usar a espiral. É o mesmo output, velho. Ah, indecisão. Vamo lá, time. Tu vai descer mais um demonarca da mão, se pá. E vai voltar tudo com o Gul'dan, hein. O Gul'dan dele vai voltar todos os demonarcas, velho. Vocês já pensaram nisso? Que grosseria. Quebra o cubo. Ia ficar dois demonarcas no campo. E eu ia gastar minha espiral. Sendo que o... Sendo que o Dunseyer aqui, o Agureiro, já ia matar tudo. Desperdício. Vamo lá, time. Vamo lá, time. Nossa! Nossa! Agora ele vai se arrepender por resto da vida. Na moral. Meu lote detona, velho. Aí ele pediu, né? Aí ele pediu. Na moral. Mata o Dulceiro e quebra o cubo. Como, brother? Em um turno. Sete de dano, mais seis de dano no cubo. Me diz como. Não sei que eu descarte minha mão. Só me diz. Vocês estão jogando o que sabe, chat. Tá. Turno dez. Turno dez. Turno dez é turno de Gul'dan dele. Puta que pariu, velho. Para com essa merda. Tem que ser essa jogada aqui. Uma bacanha forjada em sangue e sombra. Vamo, time. Eu acredito. O Gul'dan dele vai voltar quatro demonarcas. Quatro fucking demonarcas. Quatro demonarcas. Quatro demonarcas. Pram, pram. Vamo ter que jogar o que a gente sabe e o que não sabe, velho. Nove cards. Ok. Ele acabou de me dizer que ele não tem Gul'dan. Isso é bom. Isso é muito bom. Não! A gureira eu não quero. O que que eu quero aqui? Ah... Cara, eu quero uma mordida. Minha fome. Eu quero uma mordida aqui. Três de dano em ametista. Três de dano em ziliax. E dois de dano aqui. Acho que é jogada. E pro Gul'dan dele eu tenho... O Gul'dan dele eu tenho o Dunsail. E essa é jogada. E essa é jogada. E essa é jogada. Se bem que o Gul'dan dele ele vai me socar tanto. Cara, eu tenho que ficar preparado com esse Gul'dan. Tipo, 24 barra 7. Se bem que esse aqui ele coloca três... Três menininho na mesa, né? Três molequinhos na mesa. Cadê meus negócios de comprar a carta, velho? Jesus! Vamos lá. Sim! Sim! Eles servirão a mim agora. A escuridão... Cresce. A escuridão cresce, queridos. A escuridão cresce. Dolinho. A plena carga! Deixe que a dor fale comigo. Vou ficar com cinco de life, né? Minha fome cresce. Bom, se ele jogar o Gul'dan, eu tô fudido. Se ele jogar o Gul'dan, eu perco o jogo. Ponto. Ponto. É difícil achar demônio bom hoje em dia, viu? Ok. Dorinho, seu amiguinho. Não tem o Gul'dan, caralho. O Gul'dan dele tá no fundo do deck, velho. Olha que sorte a minha. O Gul'dan dele tá no fundo do deck. Eu tenho como jogar mais um Senhor do Caos pra segurar aqueles demonarcas todos. Três caras no deck, velho. Tremam diante de tal tarango. Ok. A gente vai dar morte. Se fão da alma, não vou deixar ele comprar card, vai. É isso? Essa é a jogada? Acho que essa é a jogada. Esse fão da alma não dá dano. Eu tenho três cards no deck. Não vou deixar ele comprar esse Gul'dan. Não dá alma, não dá dano. Lamp Anima. Cara. Tantas decisões a tomar. Tendo que agir agora. Serei minha mão. Próximo turno eu ganho ou perco. Vai. Eu ganho ou perco. E é isso aí que tem. Eu ganho ou perco. Se ele não comprar o Gul'dan, eu perco. Se ele não comprar o Gul'dan, tá de boa. E aí? Impressionante. Impressionante. Eu, joka da vida! Ah, se opodeu! Se opodeu! Se opodeu! Ai, ai, ai. Aul. Sanque o Gul'dan. Sanque o Gul'dan. Aul. Sanque o Gul'dan. Sanque o Gul'dan. O Gudanzinho no fundo do deck O Gudanzinho no fundo do deck Gudanzinho no fundo do deck Gudanzinho no fundo do deck Impressionante Legenda por Sônia Ruberti